Já participei de muitos processos seletivos antes desse meu emprego de motoboy. Entreguei currículo em vários lugares, fiz várias seleções e nada de passar, né? Eu tenho essa profissão para investir na minha produtora, ter minha empresa, estar vivendo do meu sonho, começar a viver, porque nesse momento eu estou sobrevivendo. E por isso também que eu estou aqui, né? Para as pessoas se inspirarem, o negro retinto, né? Botando a cara aqui, falando que tem orgulho da pele, que tem orgulho da cor. Somos força, trabalho, riqueza e poder. Nossa cor não define nosso lugar. Dia 20, especial Fala as Negras, porque somos donos da nossa história.